O que é o Instituto de Ciência e Comunicação? O que é o Instituto de Ciência e Comunicação? O que é o Instituto de Ciência e Comunicação? O que é o Instituto de Ciência e Comunicação? O que é o Instituto de Ciência e Comunicação? O Instituto de Ciência e Comunicação? O que é o Instituto de Ciência e Comunicação? 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 tem a ver com isso, como dentro de uma geometria específica como é que essas coisas... como é que é a relação entre a dinâmica e a geometria. E tem um outro ponto que a gente está muito interessado, que é tentar entender essas técnicas fotológicas para entender como é que você passa no sistema em que os segmentos são todos transíveis. Então, antes do caos, até a hora que você chega na fronteira do caos. Então são os dois projetos, coisas que a gente está trabalhando e pensando em fazer. A Fundação PUMO é uma fundação muito bem reconhecida cientificamente, uma fundação para a promoção da ciência das humanidades e da criação da Alemanha, como é que ela patrocina tanto projetos na Alemanha, quanto projetos que a gente trabalha no país. Quase todos os presidentes da fundação foram prêmios novos. Tem esse tipo de... Eles têm diversos tipos de programas de incentivo e alguns prêmios. Então eles têm bolsas celulares e alguns prêmios para países, assim, para integração específica nos países, ou alguns prêmios de meio de carreira, ou para final de carreira, ou, assim, algumas gráficas específicas que eles têm. Eu tenho um colaborador de irmão, que é um professor do creme, como é que vai ser, eu tenho um colaborador de irmão, do Tobias, do Itália, que a gente tinha um projeto de que eu trouxe para a meditação humana. Ele falou, tem um treino profissional aqui na edição, mas, essas coisas, eu acho que eu posso tentar, que eu tinha uma, essa psicóloga dela, que tem que acabar, combinar. Ele fez o processo todo de meditação, escreveu, e eu achei que, eu não sei o que é muito fantástico. Estou esperado. Um prêmio específico, chamando, essa é o Santimor, que é, um prêmio de meditação. É um prêmio que eles dão para, são até 24, mas para todas as áreas da Universidade da Equipe. Esse é um prêmio, para só quem tem, mais de 12 anos, de lutar. o intercâmbio no Brasil, é uma lenda de matemática que existe, mas é uma lenda grande. Então, o Brasil, a lenda de matemática, acaba indo, um bom, com esse tema, uma lenda de reflexão. Essa é uma lenda brasileira, muito bem estabelecida, desenvolvendo emocionalmente, mas, os nossos braços de intercâmbio são, existe na França, e estamos juntos. com respeito, realmente, um pouquinho, um recado para mim. Eu tenho muita gente para agradecer, desde família, pais, esposas, filhos, mas, muita gente que me ajudou ao próximo, nesse tempo, só, eu queria agradecer, todos eles, acho que, mais que simplesmente, eles também, acho que, só, esperar que, que esse trabalho traga uma operação maior, de ação da Crema, que, reproduza, transferir conhecimento, que, pudesse, então, tentar, passar um tempo, trazer para cá, e ajudar, a se colocar um pouco, as coisas que a gente está fazendo. Então, se encargar, se encargar, seja, se encargar, se encargar, se encargar, a gente está fazendo, se encargar, um pouco, só, se encargar, Obrigado.